Chegou a hora de papo no plural. A conversa hoje é com o administrador de empresas e escritor Max Geringer. A Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a ASIC, promove todo ano o evento Conexão Empresarial. Max Geringer esteve aqui na FAG para a palestra de abertura do evento. Ele falou sobre carreira e emprego. O repórter Isadora Marcos e o cinegrafista Luiz Padilha foram bater um papo com eles. Olá, o administrador de empresas Max Geringer esteve aqui na FAG para dar uma palestra sobre carreira e emprego. E eu aproveitei para bater um papo com ele. Max, além de administradora, é também escritor e palestrante. Começou como office boy e acabou se tornando diretor de grandes empresas como a Pepsi, a Puma e a Elma Chips. Mas quando estava no auge da carreira, resolveu largar o ramo empresarial para escrever e dar palestras. Confira o que fez ele tomar essa decisão. Eu fiz a transição porque eu achei que eu tinha chegado num posto em organizações que dali para frente ia ser mais do mesmo. Não ia fazer a mesma coisa em outra empresa. Não tinha mais para onde subir na hierarquia. Falei, então eu vou fazer o que eu sempre gostei. E eu comecei a escrever. Não tinha nenhuma previsão de fazer rádio ou televisão. Isso aconteceu por convites. Então, em resumo, minha mãe dizia que eu tenho muita sorte na vida e provavelmente ela tem razão. Pouca gente sabe, mas em 1999, Max Geringer foi listado entre os 30 executivos mais cobiçados do Brasil. E eu quis saber se tem algum motivo pelo qual ele voltaria a trabalhar como administrador de empresas. Logo que eu parei, eu acho que as pessoas não acreditavam ainda que eu seria capaz de ficar longe de empresas, apareceram duas ou três propostas, assim para conversar, não propostas concretas. E a resposta que eu dei foi a mesma. Não tem dinheiro no mundo que me faça voltar para empresas. Não porque eu tenha alguma mágoa, algum ressentimento. Pelo contrário, minha vida, minha carreira foi muito feliz. Não briguei com ninguém, não acho que podia ter acontecido alguma coisa que não aconteceu. Mas eu me sinto muito melhor fazendo o que eu faço hoje. E boa parte do que eu faço hoje é ajudar pessoas que estão preocupadas aí com dúvidas sobre a vida corporativa, ajudá-las a pensar, oferecer opções. Então, de qualquer forma, eu continuo no ramo. Eu só não quero mais trabalhar em empresas. No livro O Melhor de Max Geringer, na CBN, ele dá dicas do que fazer e não fazer em uma empresa e de como se comportar diante do chefe. Da mesma forma que existe o bajulador, existe o puxador de tapete, existe o invejoso, tem certos estereótipos que a gente encontra em todas as organizações. Sempre que existe... Bajulação, para mim, é que nem corrupção. Você não pode ter o corrupto sem ter o corruptor. Você tem que ter os dois. Um não existe sozinho. Eles dependem um do outro, como uma parasita. E o puxa-saco, o bajulador, ele só existe se acima dele tiver alguém que quer ter o saco puxado. Ou que se sente bem, com um elogio falso ou vazio. Então, tudo que o chefe tem que fazer, eu não estou até bem-humorado a dizer que o caminho não é por aí, meu filho. Pelo menos não comigo. Talvez você encontre alguém e tenha uma vida muito feliz com ele, mas não será comigo. Nós conversamos também sobre o quadro dele no Fantástico, o conciliador. E até que ponto vale a pena a pessoa que tem razão abrir mão de seus direitos para fazer um acordo? É muito interessante isso, porque o objetivo do conciliador não é decidir quem tem razão. Mas é o objetivo da conciliação, não do quadro. A conciliação existia muito antes do quadro, a ideia do quadro foi gravar a conciliação. Então, foi uma boa ideia. Eu mesmo não sabia que existia conciliação antes do quadro começar a ir ao ar. Eu aprendi isso lá. Para mim, existia um processo e o processo continuava. Eu não sabia que tinha uma coisa antes do processo. A pessoa, o conciliador, o mediador que fica ali, ele não pode interferir. Ele não pode julgar e ele não pode balançar para uma das partes. Tem uma grande empresa e um coitadinho. O conciliador não pode dizer, vocês são uma grande empresa, olha ele como é coitadinho. Ele tem que simplesmente impedir que alguém fale demais, ou que não deixe o outro falar, que os dois tenham direito a colocar os próprios argumentos. Mas não existe na conciliação quem está certo e quem está errado. Esse é o princípio da conciliação. Existem duas pessoas que querem chegar a um acordo por algum motivo. Um dos motivos é não vamos levar um processo muito adiante. O outro motivo pode ser, eu talvez ganhe esse processo daqui a cinco ou seis anos, mas eu estou precisando de dinheiro já. Então, faz sentido para mim receber talvez um terço do que eu estou pedindo, porque eu recebo agora e tiro o meu nome de Serasa. Então, é isso que o quadro faz. Ele leva o drama, a televisão, ela faz o que o conciliador não faz, ela vai à casa das pessoas. O conciliador de verdade, em todas as cidades, aqui em Cascavel também tem, ele não vai na casa da pessoa ver o que está acontecendo. Isso é para a televisão. E tenta, durante a sessão de conciliação, fazer com que as partes se entendam. E se entender significa que alguém que pediu mil pode se contentar com cinquenta. E quando se trata de razão e emoção, qual das duas é prioridade para Max Geringer? Uma pessoa que age sempre emocionalmente, cedo ou tarde, ela vai ter problemas enormes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito racional, que se deixava levar pela emoção quando podia. Então, nós tínhamos que preparar um plano, um projeto, um trabalho, todo mundo ficava trabalhando adoidado, varava a noite, esse tipo de coisa. Quer dizer, quando aquilo acontecia, então a gente ria muito, ou chorava muito, ou se abraçava e se beijava, então deixava extravasar esse lado emocional com uma celebração. E da mesma maneira, quando você tem uma notícia muito triste, então todo mundo chora e todo mundo fica triste. Quer dizer, é isso que mostra que existem seres humanos dentro da empresa, é a parte emocional. Mas nós não podemos ter uma organização que é dirigida apenas com emoção. O time de futebol, o pessoal tenta fazer isso, está a draga que está o time de futebol brasileiro. O torcedor é puramente emocional, ele não pensa racionalmente. Então, nós temos estádios aí que cabem 50 mil pessoas e tem um público médio de 5 mil. As pessoas não estão indo mais ao campo. Então, esse é o lado emocional do negócio. Está sempre com dívida, não sabe como pagar, consegue mais dívida, sempre brigando. Nós temos que ser racionais. Esse foi mais um Papo no Plural. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!